Chegou através do CIOSP, que fica sediado em Rondonópolis, dessas ocorrências aqui, que por ser muito próxima de Alto Garça, foi de pronto acionado o Hospital Municipal, que fez o primeiro atendimento. E após a informação de que poderia estar presa em ferragens, aí fomos acionados também. Então a equipe do hospital veio até o local, atendeu, verificou que a vítima já estava em óbito. Após chegamos ao local, aguardamos a perícia técnica, após realizada, realizamos a retirada da vítima das ferragens. Foi uma ocorrência bastante estranha, porque uma parte da outra carreta acabou entrando na gabine. Então foi necessário retirar essas ferragens que estavam ali prendendo a vítima. E após um esforço, conseguimos retirar as ferragens e após isso retiramos a vítima. Agora, Sérgio, é sempre importante a gente falar desse quesito. Nós estamos entrando num feriado agora, toda a região aqui, o nosso trânsito tende a aumentar na BR-364. Ter a conscientização no trânsito é fundamental. É fundamental. As ocorrências acontecem por motivos muito diversos. Ou problema no veículo, ou às vezes a velocidade, ou a amarração da carga. Nós não sabemos ao certo, podemos pensar no que aconteceu, não temos certeza. Mas esses cuidados aí acabam evitando esses acidentes. São acidentes trágicos, em que vidas são ceifadas, trabalhando na BR-364, e por vezes atingidas por um outro veículo e acabando a vinha a óbito. É importante sempre acionar o corpo de bombeiro. Sim, sempre acionar o bombeiro através do 93, através do telefone funcional. Mas acionando o 93, vamos acionar diretamente. Sempre aqui no caso, nós primamos pela rapidez, então acionamos o hospital. E viemos até o local para fazer o outro trabalho, que é a retirada, infelizmente, da vítima já em óbito. Agora, os passos é por conta da perícia para investigar a causa do acidente. É isso, a perícia técnica está concluindo ali a sua perícia de serviço, que vai atestar realmente o que aconteceu e os culpados do ocorrido.